Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão, um domingão de folga para os jogadores, mas o Cruzeiro a partir desta segunda-feira pensamento no duelo contra a Universidade Católica de Quito para ficar na primeira colocação. A Universidade Católica jogou ontem, perdeu mais uma, vive um momento complicado. A venda de ingressos, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, se divertir de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O domingo é de folga para os jogadores do Cruzeiro, amanhã tem a retomada dos trabalhos e aí sim o Fernando Seabra começa a montar o time ao longo da última semana. A prioridade foi com o trabalho técnico, com o fundamento, enfim. O Cruzeiro aproveitou bem todo este tempo que teve, desde aquela vitória diante da equipe do União na Calheira. Aí veio o empate da Católica de KITO e o Cruzeiro ficou com chance de buscar o primeiro lugar do Grupo B. Teve um período de folga, descanso e a semana inteira de treinos técnicos na Toca da Raposa 2. A partir de amanhã aí sim o Fernando Seabra pensando em montagem do time que joga na quinta-feira às 9 horas da noite diante da Universidade Católica de KITO, no Mineirão e com um grande público, porque a venda de ingressos está muito boa, tanto que o Cruzeiro já abriu até o setor vermelho superior. Então hoje quem for comprar o ingresso ali, ele encontra vermelho superior, roxo superior. Se aumentar ainda mais, pode abrir o laranja superior, mas por enquanto o setor segue fechado porque tem uma quantidade legal de vermelho superior e de roxo superior para esse jogo na quinta-feira. O público aí com certeza vai passar, creio que dos 40 mil torcedores, que será um grande público para o Cruzeiro buscar esta classificação em primeiro lugar. Por falar na Universidade Católica de KITO, o time jogou ontem e perdeu mais uma. 2x1 para a LDU. A Universidade Católica de KITO está na sexta colocação com 22 pontos. O Independente Del Valle lidera com 32 pontos. E aí a Universidade Católica vem de quatro jogos sem vitória. Empatou com a Alianza, empatou com o Alcas, perdeu para o Muxuque Runa e perdeu para a LDU. Um momento difícil vive o adversário do Cruzeiro que chega aí para esse jogo na quinta-feira. O Cruzeiro que não terá o Juan de Neno, já trouxemos a informação ontem, ele vai precisar passar por cirurgia e aí vamos aguardar mais detalhes. O Cruzeiro deve atualizar isto neste início de semana e também vamos buscar sobre tempo de recuperação. O jogador vai ficar aí no DM e é desfalque no Cruzeiro para os próximos jogos. Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos! Um abraço e até a próxima.